Olá, meu nome é Heloísa, eu desenvolvi meu projeto de mestrado aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, mais especificamente no Laboratório de Transferência Gênica, sob orientação do Dr. Lucas, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais a respeito desse projeto. Bom, esse projeto faz parte do CTC, que é financiado pela FAPESP, e ele envolve os linfócitos TECAR, que nada mais são que um novo tipo de terapia contra o câncer, que consiste em retirar as células do sistema imune do paciente e modificá-los geneticamente em laboratório para expressar uma proteína que se chama CAR. Essa proteína é responsável por reconhecer e estimular a lise das células tumorais, ou seja, de matar as células do câncer. Esse tipo de terapia, ele já possui uma eficácia terapêutica alta contra leucemias e linfomas de células B, porém, para outros tipos de tumores, a eficácia ainda é limitada. Portanto, diversos grupos de pesquisa vêm buscando alternativas para melhorar a eficiência dessas células para matar o câncer, as células do câncer. E uma dessas abordagens é a polarização dos linfócitos para o fenótipo TH17. Os linfócitos TH17, eles já possuem uma eficácia comprovada e mais eficiente os linfócitos não polarizados contra melanoma e câncer de pulmão. No entanto, o jeito de polarizar essas células é através do cultivo com citocinas anticorpos, o que aumenta o custo de produção. Diante disso, a nossa hipótese seria que a superexpressão de um fator de transcrição chamado Rorga-Mate faria com que essas células T seriam polarizadas para o fenótipo TH17, uma vez que esse fator de transcrição é responsável por orquestrar toda a polarização a esse fenótipo. E os nossos resultados mostraram que a superexpressão do Rorga-Mate fez com que as células obtivessem um perfil associado ao TH17 com secreção de L17 e interferon-Gama. No entanto, as nossas análises funcionais, como o modelo que a gente utilizou, que foi o linfoma de Burkitt, as TH17, elas não foram superiores às células não polarizadas. No entanto, como já foi dito anteriormente, as TH17, elas já possuem uma eficácia comprovada contra alguns tipos de tumores e esse novo método que a gente desenvolveu aqui, ele pode ser facilmente redirecionado para esses tipos de câncer. Não esqueçam de curtir e seguir a página do Hemocentro de Ribeirão Preto e de conferir alguns outros vídeos que já foram publicados nessa plataforma. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto